Salve, rapaziada, do canal Mansão Maromba. Rapaziada, a gente tá iniciando diversos tipos de projetos. Cada pessoa tem o seu objetivo, estilo de vida, qualidade de vida, estética, luta, enfim, por aí vai. Hoje a gente tá com a Drica aqui e a gente quer entender qual que é o objetivo dela, pra gente dar início nesse projeto aí, pra vocês acompanhar no canal. E é isso, né? A gente quer criar uma história em cima de cada projeto, pra que vocês entendam a evolução de cada pessoa, não é não, Will? E agora a gente tá aqui, todo projeto vai ter começo, meio e vamos entregar. Sempre o final do projeto. E aí, Drica? Chegamos, hein? Vambora. Estamos aqui com o personal da Marcelo, com o parceiro Will. Agora a gente vai treinando daquela forma. E a minha, o seu objetivo, o que você quer buscar na musculação, além de o bem-estar, né? Além da sua qualidade de vida melhorar, que eu lembro que você comentou, ah, eu queria fazer uma luta e tal. Então, agora eu quero me preparar tanto, não só pra ficar bem da saúde, como ele falou, como agora também eu quero lutar, tô fazendo kickboxing, essas coisas, quero arrumar uma luta pra mim. E é isso, sempre foi meu sonho, assim, tipo, ter o corpo em forma, a saúde e o bem-estar da hora, e agora eu tô podendo lutar, e é isso. É isso, quer buscar condicionamento. Isso, condicionamento. Condicionamento é a palavra aí, que ela quer buscar. Eu percebo que, assim, uma semana, duas semanas, você tá aqui, você, pô, melhorou pra caramba, já. Só que eu quero você mais aqui com a gente, pô. Entendeu? Eu quero você vir pra cá, passar, se for necessário, você passar o dia aqui, fazer suas paradas. Andei meu sumida, né, que eu tava viajando. Mas eu gostei, você treinou, né, antes de viajar, falou com a gente, ó, tô indo viajar, mas treinou, e o legal é que você também tá fazendo luta, além da musculação. Ah, com certeza. Além da musculação, tá vindo fazer luta, pô, bacana, tá usando o ringue aí, ó. Tô usando o ringue aqui de cima também, tô na segunda e quinta, eu tô vindo aqui treinando. Desce, faz a luta, desce, faz o treino, alimentação também, a gente vai te ajudar, né, o que for necessário. A gente vai lá te gravar. Suplementação também. Tá tomando? Tá, quando acabar, tem que avisar a gente. Gicerina, creatina, o exinho, né, tá aqui sempre. Ó, o exinho. Ah, e aqui agora a gente tá tomando um pé treino pra gente começar daquela forma, né. O pessoal da massinha, viu. E eles gostam de judiar, eu falei, então, vambora, hein. Então, aqui pra fazer acontecer, então, é o que eu falo, no pegan, sem luta, sem dor. Sem dor, claro. Com o resultado. Como que foi lá, final de semana lá, tranquilo, show, de boa? Mano, foi legal. Coloquei meu corpinho aqui, em duas semanas que eu já tô mexendo, maromba. Comi uns camarão lá. Comi uns camarão lá. Sacando do topo bicho, às vezes lá na praia. Eu falei, olha só, isso é legal. Falei, não, ó, aqui é mansão maromba, nós tá indo, joguei e botei pra jogo lá, de sunguinha. Então, esse é o objetivo, rapaziada, de cada projeto, é que a gente faça com que essa pessoa, ela se realize no esporte, seja na musculação ou na luta, no ciclismo, no atletismo. Então, mansão maromba é isso, é eclético. A gente quer que pessoas mudem a vida através do esporte, certo, viu? Não é só musculação não, mano, é luta, é, pô, pode ser qualquer coisa. Desde que essa pessoa consiga fazer com que essa rotina dela vire, né, pro esporte, pra nós já tá de bom tamanho, já. Isso aí, tamo aí pra ajudar, apoiar, motivar e fazer acontecer. Acompanha aí que vai rolar treinão, Drica. Pré treino bateu, mas vai rolar treino. É isso aí, vambora. Leg day. Então, leg day. Faltou um dia, quando vem, é o quê? Leg day, é internacional. Meu Deus do céu, hein. É isso aí, funciona assim. Vambora, tá, acompanhando. Galera, então, comprometido, a Drica tá retornando hoje. Ficou quanto dia em Fortaleza? Fiquei dois dias em Fortaleza e dois dias sem vir aqui. Cinco dias ela tá sem vir aqui, rapaz, eu tô revoltado com ela. Hoje a gente tá fazendo treino de perna, leg day aí, né, parte de fortalecimento, né, ela tá, faz de adaptação ainda. Júlia de ação, isso aí, isso aí é de... Fala-se de sacrifícios, mas pra que a gente chegue no objetivo, a gente tem que pagar o preço, né. Então, a gente vai iniciar um treino com ela, tá, de quadríceps, tá, isso que eu tive. Vambora, gastroquinômio, glúteos, perna completa. Então, vai acompanhando o treino aí. Vambora. Vambora. Vamos começar aqui, galera, a cadeira abdutora, essa cadeira magra que a gente vai iniciar. Ativação de glúteos aí. E vamos fazer adutor também, pra aquecer nossos adutores. E depois a gente parte pro treino, tá? Fazer uma pré-exaustão aqui. Vamos acompanhar o Robinho aí, Robinho. Bora, papai. Beleza? Tudo bem? Bora. Vamos lá. Quantas? Quase 15 repetições, tá? Bem tranquilo. Coloca pra aí em cima. Aqui, ó. Em cima. Aí, perfeito. Isso. Abduz bem. Perfeito. Vamos lá, esse. Aqui. 20 repetições, bem tranquilo. Ó. Ó. 15? Perfeito. 16. Isso. Rapaziada, a última série aqui na cadeira abdutora. De fato, a gente vai iniciar nosso treino aqui. Tranquilo, né? Muito fácil. Lembrando que ela quer fazer uma luta, hein? Vamos ver aí qual que vai ser a... Já tem em mente já que vai ser a sua... Não, ainda não. Espero que não bata muito. Não, mas você vai ganhar a luta. Bora. Mais um. Perfeito. Fechou. Quase um de 15. Foi louco. Vamos empurrar aqui agora, tá? Essa máquina aqui. Deixar ela descansar em um intervalinho de um minuto, um minuto e meio a cada série. Deixar ela descansar em um minuto. Próxima máquina a gente vai fazer... É entre... Deixar ela descansar em um minuto. Entre quatro séries de 12... De dez a doze repetições, né? Fazendo progressão de carga bem tranquila ali. É isso. Ele pegou pesado ali, hein? Chamando pro churrasco, mano. Ele tá me chamando pro churrasco. Uma a uma. Morou na moção, quer tomar morou na moção. Pra mim, ele até nem tem proteína, eu acho. Tem, né? Você não me guarda, né? Ó, aqui descansou? As costas apoiadas, peito aberto, tá? Apoia as costas. Deixar ela. Fez a extensão. Um. Fechou? Dois. Muito fácil, tá? É, fácil. Tá bom? Bem tranquilo. Vamos lá. E as motivações, quais que pode ser? Motivações é você shapeada, bugando no show. Vamos. Vamos, né? Começo. Trabalho. Subiu. Tá lá na frente, filho. Pode fazer um pouquinho mais pra frente. Isso. Vai. Desceu, desceu, desceu. Dois, a cara tá descendo. Tá aqui com você, não vou deixar você... Deixa eu travar, não. Três. Desce mais, vai. Quatro. Isso. Não estende todo o joelho, tá? Cinco até aqui, ó. Isso. Bora. Seis. Aqui. Perfeito. Sim. Perfeito. Desce, desce, desce. Sete. Pode descer mais, tô com você. Bora. Vem, 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 vem. Aê, oito. Perfeito. É isso que eu quero, bora. Nove. Mais uma. Dez. Muito mais. Tá bom, desceu? Respira, tranquilo. Bora, família, aceita? É o leg day. É o leg day. Acabou nos iniciando. Isso que só iniciou. A mamãe vai ficar como? Por então, vocês vão ver. Acredita. Vambora. Qual é a? Vai. Força. Você. Aí. Aqui, ó. Sim, perfeito. Bora. Mais, mais, mais. Aê, sete. Isso. Bora, tô com você. Oito. Isso. Mais uma, vai. Nove. Mais outra. Inspira. Mais, vocês estão nos lendo. Aê. Muito fácil, né? Tranquilo. Cansativo só. Eita. Você sofreu mais. Mas agora tá mais tranquilo. Nossa, primeira vez, né? Tipo é difícil. Depois nós começamos a aguentar. Aí você já tá, tipo, meio que no foco. Então, a gente vai fazer uma cadeira flexora aqui, galera. Iniciante, normalmente, a gente inicia com a cadeira flexora. A gente se focar na mesa flexora. A cadeira, prefira. Além de ser um exercício que a gente consegue adaptar melhor com o iniciante. Vou conseguir trabalhar com a cadeira legal aqui com ela. Coisa que talvez aí na flexora, pra ser um pouco mais pesada ali, a gente não conseguiria. Então, agora o exercício pra posterior de perna, tá? A gente fez um pra glúteo, um pra quadríceps, um pra posterior de perna agora. Isso com o tibiais. Primeira flexora. Iniciar. Vou colocar você pra treinar, hein, pai? Não gosto que ninguém fique fazendo pra treinar aqui, não, hein? Tá bom, né? Tá olhando, bichão? Tá de boa? Chega, próxima vez. Quatro séries de doze, bem tranquilo. Quatro de doze, o bagulho é nook. Quarentinha? Oxi. Bora pra cima, pô. Tô, tem que ter que fazer isso aí. Nossa, a gente tá cargando com você. Oi, vambora. Tá bem aquecida já. Tá apertando o seu joelho, tá confortável, tranquilo, suave? Então é isso. Tá? É aqui, ó. Vai embaixo. Bora. Um. Isso. Vem. Vai embaixo. Dois. Perfeito. Bora. Três. Isso. Vem. Vem. Olha, tá pegando aí as suas costas, isso. Cinco. Foi. Vai embaixo. Seis. Dois. Dois. Bora. Dez. Onze. Mais uma. Doze. Mais três. Vai. Um. Dois. Quase aqui. Bairro. Bairro. Fácil. E aí? Sentiu? Posteriorzinho? Sentiu. Aqui atrás também. Costas atrapalhadas. E aí? Você me deixou. A casa tava com você. Esse cara é resíduo. Bora. Vamos fazer agora uma série com pico de contração, tá? Na fase do centro. Então, faz a extinção, flexão, segura. Um, dois. Isso. Sem bater o peso. Vamos lá. Bora. Um, dois. Um, dois. Segura. Um, dois. Quatro. Isso. Bora. Um, dois. Cinco. Foi. Um, dois. Seis. Vai. Embaixo. Um, dois. Sete. Embaixo. Um, dois. Oito. Vai embaixo. Um, dois. Nove. Mais três. Vai. Tô com você. Bora. Um, dois. Dez. Bora. Um, dois. Onze. Mais uma. Embaixo. Um, dois. Aí. Viu como o vestíbulo? Mudou o exercício? Dói embaixo pra... Isso aí. Então, o que a gente vai fazendo com ela, galera, é o seguinte, mais mexer nas variações do que propriamente a carga. Mudando estímulo, né? Recrutando fibras diferentes. O objetivo é isso. Sente legal, hein? Cê sente? Cê sente? Muda o estímulo, que é diferente da série anterior. Mudou. Agora esticou os nervos aqui. Já deu. Rapaziada, vamos fazer um leg agora. Quadríceps, né? Colocar a Drica aqui no leg linear. Dá um tom. Pera aí. Vou colocar o peixe aí, hein? Eita, porra. Confortável, pessoal. Vai gostar. Não gostei do que ele falou. Ó o bagulho. Será que até aqui é assim? Esse posterior aí, pra aí em cima, né? Vamos lá? O ajuste é o mesmo, tá? Joelho pra fora, você vai empurrar com o cocanhar, tá? Não pode tirar o joelho pra dentro, tá? As travas aqui na lateral, tá? Empurra o leg. Força. Trava lá, eu tô travando. Aí, bora. Tô com você, vem. Ah, porra. Boa. 10. Vamos lá. Quero 10, bora. Aê, 2. Isso, perfeito. 3. Volta tudo. 4. 5. Volta, volta tudo. 6. Aê. 7. Bora. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. Pagou embaçado, família. Eita, porra. Vai. Mais 10 repetições, vamos lá. Tá leve, vai. Foi. 1. Isso. Perfeito. 2. Desce a cadência, vai. 3. Desce mais. Mais. Aê. Eu quero que você desce até aqui, vai. Perfeito. Desce, desce. Aê. 6. Bora. 7. Bora. 8. Mais duas. 9. Mais uma. Desceu. É isso aí. Embaçado. O Dê que chamou foi o nome dela. Por quê? Aqui 15, mais 15. Essa não é bonita, filha, você não gosta? Não gosta? É o nome que minha mãe ia me bater, tesoura. Ha ha ha. Não, por quê? Só a Drica, vai chamar a Drica. Drica. O Rainha. É, o Rainha tá bom, tá bom. Rainha, todo mundo chama de Rainha. Bora. Joelho pra fora, isso. Consciência corporal. Bora. 1. Você empurra tudo. Bora. 2. Empurra. 2. Olha o joelho. Desce mais. 4. Ele tá aqui. Aí. 6. Aí. Perfeito. 5. 5. 6. 6. 8. Próximo exercício, depois. 6. Falta. Cadê? Extensora, quadríceps, também. Deixa eu fazer. Agora, tem uma surpresinha pra ela. Eu tô acompanhando. Caralho. Eu ouvi, mano. Você viu como que ele é, né? Alve! Como é que é que você faz aí? Faz aí, faz as suas coisas aí. Ah, deu um salto pra fazer aqui pra câmera. Ai, caralho. A mãe tá com a mão. Não vai? Ai, carica. Bora. Quase lá, quase. Estamos 20%. Ah, vai gravar? Pô, eu ia te dar uma foda. Agora, eu vou ouvir, porque ele ficou pequeno e corre. Boa tarde, galera. Por aqui, nada muda. Volta o local. Vai tomar o treinão, pessoal. Acompanha. Acompanha. Ih. Pegou pesada agora. Será que eu sou terrorzinho, né? Ai, ele judia, né? Você chega da câimbra. Você tá lá? Vou sofrer. Chuta pra mim. Porra! Olha a carga nessa, tá? Olha só! Vai. Um. Isso, controla. Vai. Empurrou. Dois. Sem dar tranco. Vai. Força. Três. Perfeito. Muito fácil. Quatro. Cinco. Aí. Dois. Seis. Foi. Sete. Oito. Nove. Vamos. Ai. Que car porra, família. Vi estrela agora. Feito. Mais oito. Vamos. Bora. Forrou. Tô com você. Bora. Um. Vamos tá sozinha. Bora. Dois. Foi. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Isso. Fica aí que não acabou. Ah, família. Isso é difícil. Mais seis repetições. Completas. Vamos lá. Foi. Um. Lá em cima. Bem bonito. Bora. Dois. Isso. Completo. Bora. Três. Vai. Mais três. Mãe é magrinha, família. Entende. Mais três. Vamos lá. Será legal a Thami, tá ligado? Vai ligado. Foi. Um. Dois. Mais duas. Vai. Três. Mais uma. Ae. Boa. Na próxima eu vou tá melhor. É isso aí. Esse é o objetivo. Cada treino, cada evolução. Cada treino. Um aprendizado. Né. Uma lição. Né. É isso. Liberar endorfinas. Serotonina. O urbano do prazer. Se libertar da mente. Né. Às vezes a gente tá com a nossa mente. Em coisas fúteis. Que a gente não consegue tirar nossa cabeça. Mas a gente vem pro treino. A gente consegue se libertar disso. Então o treino, ele cura. Né. Cura qualquer pessoa. Qualquer indivíduo. O treino liberta pessoas. Então. O objetivo aqui, galera. Que eu quero que vocês entendam. Não é só auto-rendimento. Não é só performance. É saúde. Bem-estar. Qualidade de vida. É o que eu falo. Então é isso. O que você tá esperando pra treinar? Fala aí, Drica. O que você tá esperando pra treinar? Sofrer por alguém? Ah, tá. Vambora. Levar o chip pra ser trocado? Não. Vambora. Tem que vir antes, família. Se cuida. Cuidar. Bora. Respira. Ah, 40 de novo. Que embaçada. Pra muitos isso não é nada. Mas pra mim tá sendo muito. Desafio. Pesado. Vambora. Vem. Vamo lá. 5. 1. Rapidinho. Vai. 2. Aí. Bora. 3. Bora. 4. Segurou. 1. 2. 3. 4. 5. Vai 5. Bora. Eita, caralho. Vamo lá. Vai 5. Voltou. Bora. 1. Bora. 2. Muito fácil. 3. Você ainda tem que ir com o joelho na força. 4. Segurou. 1. 2. 3. 4. É. Vamo lá. Último acerto. Tem frango hoje lá em cima? Tem gente. A gente faz. Eita. Frango tem ovo. Isso aí é algo de menos. Bora. Bora. Ovo é foda. E lá ele. Bora. 2. Bora. 3. 4. Mais uma. 1. 2. 3. 4. 5. Aí. Isso aí respira. Muito fácil. Tranquilo. Já passou. Essa porra é o leg dei. Nossa senhora. Vamo embora. Mamãe logo logo vai tá calma. Pega. Tava fina as pernas viu. Tá. Eita. Galera. A gente fez umas variações né. O drop set né. Rash pause. Agora a gente vai trabalhar de 8 a 10 repetições com uma série de com carga. Então a gente vai trabalhar aqui com 80% de 1RM aqui mais ou menos né. Ó aqui que ela busque 6, 7, 7 ou 8 repetições mais. Fazendo ó. Com 45. Vem aqui ó. A gente vai fazer com 50 agora. Tentar buscar de 8 a 10 repetições. Que aí pra gerar tá um outro estímulo. Que é o cara que ela ganha em força né. Então a gente trabalha bastante resistência. Mas a gente tem que fazer o trabalho também com a carga. Pra gente ganhar essa força no treinamento. Né. Pra que cada vez ela venha evoluir mais nos treinos né. E sofrer. Não fala sofrer menos. Porque cada treino tem uma... Tem aquilo né. Você tá maluco 50 agora. Eu tava morrendo no 30. Então é isso. Então vamos ficar aqui de 8 a 10 repetições. Vou auxiliar ela. Lembrando que ela 50 quilos pra ela. Pô. Já tá um peso bem considerável já. Né. Tá no ritmo de treino legal. Então acompanhando. Vamos lá. Acompanha a série. Vamos lá Adri. Entra na máquina. Mente de vencedora. Você é maior que o peso. O peso não pode ser maior que você. Tá. Você que domina o peso. Não o peso que te domina. Então mente. Conexão mente e corpo. Eu tô com você aqui. Bora. Empurra. Vai. 1. Isso. Empurra. 2. Isso. Quadro lá embaixo. Vai. 3. Eu quero 8. Vai. 4. Isso. Empurra com força. Isso. 6. Mais duas. Muito fácil. Vai. 7. Mais outra. 8. 8. Vamos embora. Vamos virar um bagulho embaçado. E a gente já gera um estresse. E há um recrutamento de fibra já né. Diferente das outras séries que a gente tava trabalhando. Pra gerar estímulo diferente. Então o que eu falo. Faça variações no seu treino. Adaptente o seu treino. Pro seu objetivo. Mas trabalhe variações diferentes. Que é muito importante. Então por aqui hoje. Extensora se finalizou. A gente vai trabalhar agora um pouco. Um exercício de glúteo em um. Pra gastroquina e um panturrilha. Pra gente finalizar o treino de hoje. Com o abdômen. E é isso. Vamos embora. Próximo exercício. Com o abdômen. Com o abdômen. Com o abdômen. Com o abdômen. que tem um potencial, e a gente quer ver ele evoluir nas redes sociais, postar vídeo, dar uma chica entre ele aí. É, eu vi que ele ficou meio tímido aqui, né, os primeiros vídeos, os primeiros shows igual o meu, é normal a gente ficar nervoso porque a gente quer apresentar uma parada legal, a gente quer entregar com excelência, então a gente costuma ficar meio nervoso e errar várias vezes, mas a partir do momento que você começa a pegar uma prática que você vê que aquilo ali é seu sonho, que tá te trazendo um retorno, tanto de te fazer feliz, né, porque você tá passando algo pro próximo, você começa a melhorar mais, entendeu? Quando você vê que a primeira parada que você falou deu resultado, as pessoas acataram, o próximo você quer se articular mais ainda com as pessoas, entendeu? Então, como o meu show, se cadastrou um aprendizado, cada vez um aprendizado. É isso aí, porra! É abdômen! É abdômen, vamo lá! Rui, abdômen, tá? Deixa comigo! Caralho, vamo embora! Vamo embora! Vamo! Encaixar lá, estabilizar, vamos fazer a contração do ar de frente, estabiliza, cotovelo, trava abdômen, respira! Respira, enche o pulmão, chuta! Os dois juntos, os dois juntos, os dois juntos! Solta o ar, que você esvazia aqui em cima, tá? Olha pra frente, um! Um, chuta! Eu quero que os dois, esvazia em cima, respira, três! Olha pra frente, vem, sente, quatro! Vem! Esvazia o ar em cima, cinco, vamo! Olha pra frente, seis, controla, sete, vamo embora! Ó, apoia lá atrás, lá atrás, lá atrás, apoio, vamo! Vamo, 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 vamo! Vamo, busca! Oito, vem, 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 vem! Nove, eu quero quinze, vamo! Dez, bora, bora! Onze, busca, faz acontecer! Doze, vem, 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 vem! Treze, vamo, vamo! Quatorze, vem! Quinze, respira! Não quer ficar com o abdômen trincado? Vamo, porra! Caralho, agora eu vou pegar certo! Deixa eu respirar, porra! É, rei do abdômen! Vamo embora! Dá uma respirada! Ai, carinho! Energete, cadê o pré-treino pra ela? Agora ela nem salta o pré-treino! Não, os que ela vai adicionar pra ela, gostou do... Tô motivado, família! Primeiro aqui a gente sempre pega... Meio... Né? Meio não sabendo, porque, né? A primeira vez, mas como a gente já pegou a prática, como é que se faz, vamo tentar fazer melhor agora na segunda, na terceira... E assim vai, quantas séries dessas? Quatro, né? Quatro séries de quinze dessas, fomos a primeira meio que morrendo, mas a segunda a gente vai ver melhor. A primeira foi pra pegar ali o movimento, a execução... Não adianta! Agora sim, é ação! Dá uma respirada... Êêê, a mãe tá empolgada, pô! Vamo embora, então vem, eu contrai você, vamo, vamo! Vem! Vem, vem! Um! Vamo lá em cima, vem! Dois, respira, solta o ar! Três, isso, vamo, vamo! Quatro, vem! Cinco, busca, olha pra frente! Seis, vem! Sete, vem! Oito, bora, bora! Bora, 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 bora! Desiste não, vamo! Vamo, vamo! Eu e você! Ai, pô! O braço escorrega! Vamo, vamo, vamo! Estabiliza! Ô, nove! Vem! Dez, vem! Onze, sobe! Isso aí! Vamo, vamo, vamo! Ah, deu cânibra! Respira! Ah, caralho! Isso aqui, acredita, família! Vai pegar uma bonitinha agora! Pô, pegou, pegou! Movimento aí! Completo, dá uma respirada! Os dedos começam a fazer assim, ó! O treino bateu! Bora, pô! Dá uma respirada, a gente volta, tá? Respira! Deu cânibra aí já! Deu cânibra! Deu cânibra! Treinou bem pra caramba! Hoje fiz um trabalho de força também hoje! Leg day! Leg day! Produção de carga hoje, então, o treino! O resíduo! Ação pra ganhar mais resistência nos treinos! Tá bem pra caramba! É isso aí! E a última? Você pretende, né? Voltar? Voltar! Tem peso? Como funciona? Conta um pouquinho pra gente! Por enquanto, agora eu tô... Eu aprendi os golpes, né? A posição de pés também! O gingado, que isso é o mais importante! Não tô dizendo que eu já aprendi definitivamente! Mas já estou lutando com o professor pra perder o medo, assim, de fugir pra cima, bater de fato! Entendeu? Porque até então eu tô querendo lutar! Mas tem que bater peso no luto? Como que é? Então... Como funciona? Tô fazendo agora, no momento, a parte da alimentação! Pra poder encarar uma mina, tipo, do mesmo peso que eu! E não, né? Qual o seu peso? Qual o peso que você pretende chegar na X-4? Pretendo chegar ali nos 60kg, 65kg, por aí nos 6,60kg, e agora eu tô com 51kg! Dá pra buscar 9kg! Dá pra buscar 9kg! Então você vai encarar meio que, se fosse pra um fisiculturismo, um off-season! É, né? Tá numa fase aí de ganhos! Entendeu? Então é isso aí! Na luta também tem um offzinho! Aí tá ligado, né? Vendo aquele ovo, bastante ovo, rois, frango... Feijãozinho também! Feijãozinho também, né? Pra dar aquela sustância! Então você já tá seguindo um planejamento alimentar? Direto, bastante arroz, macarrão também, tô comendo bastante pra pegar uns pezinhos! Graças a Deus até que eu tô pegando aí! Cortou os drinks? Bora! Ó, os drinks assim, de vez em quando nós dá um... Mas eu cortei muito, muito, porque eu tô nesse foco aí mesmo de mudar! É isso! Até eu dar uma parada de fato aí, quando eu pegar mais firme ainda! Vambora! Vamos fazer acontecer agora? Eu quero 15! Bonitinho! Movimento completo! Lá em cima, tá? Respira, solta o ar! Vambora! Contração! Vamos! 1, 2, 3, 1, 2, vem, vem, dá mais! 3, vambora! 4, vamos, vamos, vamos! 5, olha pra frente! 6, busca! 7, vem! 8, olha pra frente, vem! 9, vamos, vamos! Eu e você? 10, 11, vem, vem, vem! 12, vem! 13, falta 2, vem, vem, vem! 14, última! Eita, família, essa aqui é foda, vocês tem que fazer isso aqui! Isso aqui é foda! Curtiu? Ó, demais! É o seu próprio peso, entendeu? Você fez duas, falta duas, tá? Porque a outra você parou na metade do caminho, então não conta, hein? Não conta! Só vai contar quando você finalizar os 15 movimentos, tá? Uma respiradinha aqui! É isso! Agora essa daqui a mãe fez isso hoje! Bora, Drica! Fazer uma completa! Pô, é meu próprio peso, né? É, Drica! Como é? Calma aí, dá uma respirada, tá? Dá um intervalinho maior aí, vamos deixar 12 minutos aí, tá? Pra você se levantar. Ainda não tá formado, não! Calma! Vai chegar! É o que eu falo, tá no caminho certo, tá? Já deu um passo ali, então agora é ter paciência, dar tempo ao tempo. Não adianta a gente querer tudo de vez, né? Então a gente tem que trabalhar. É o que eu falo, garimpar ali, né? Garimpar o shape. Todo dia ali, acordar, pô, hoje é mais um dia, vou fazer acontecer. Amanhã também, pô, fiz ontem, vou fazer hoje. E dando tempo ao tempo. Então aprender é o quê? Respeitar o tempo. Com certeza! É isso! É bom que aí o tempo também vai aprimorando a gente. Não adianta só praticar, você também tem que aprender. Porque se você ficar fazendo sem aprender, eu acredito que demora mais. E você se frustrar. Isso, e você fica frustrado. E você fica frustrado. Então vamos devagar, como ele falou, tempo ao tempo. Porque além da gente aprender, vem mais rápido, né? Porque a gente vai começar a fazer certo. É isso, então dica número um, dar tempo ao tempo. Aprender a respeitar o tempo, pra você não se frustrar. Não adianta querer agarrar o mundo, eu vou fazer, vou, pô. Infelizmente, na metade do caminho, a gente se frustra. Porque muitas das vezes, né? É o que eu falo, a gente pensa uma coisa, acaba acontecendo outra. E no fim não vai. Então, por isso que é o bom, é isso. Dar tempo ao tempo. Você falou, ah, não tô trincado ainda, mas calma. Você vai chegar. Você vai ter pica de quem? De mim. De você, de muita luta, de muita determinação, muito foco, muita força de vontade. Mas até que eu já tô até fortinho, família. Em comparação, eu cheguei aqui, eu tô meio magrinha, né? Pô, deu uma... Já deu um preenchimento ali. Tá todos os dias aí com a gente, pelo menos cinco treinos aí na semana. Vamos cá, vai recuperar, vai fazer acontecer. Vem, um, dois, três e vamos. Um, lá em cima. Dois, vem. Pra frente. Três, vem. Quatro, vem. Olha pra frente. Cinco, vamos. Seis, bora. Vamos, e você? Sete. Oito, vamos. Nove, vamos, vamos, vamos. Dez, busca. Onze, vem. Doze, vem. Treze, vai. Quatorze, última. Ei, zero. Expira. Tem mais uma, tá? Tem mais uma. Expira, isso. Eu não queria abdômen. Vambora. Então você vai ter. Vamos ter, Fabrício. Por enquanto eu não tá. Não é pra chegar lá. Isso aí. Não dá, não vai fazer sessão de foto hoje, tá? Já não para. Chegar logo na sessão de foto. Maromba o peito. Maromba no pump. No pump, filho. Vamos embora. Pump máximo, meu nome. Pump máximo. Respira. Que ele, né? Tô feliz da minha evolução pra caramba. Estão. Demais. Saúde. E lá fora, a galera tá vendo? Maromba. O poço ovado? O poço ovadão, assim, ó. O poço ovadão é sinistro. Vai ser forte. Ai, meu Deus. Por enquanto. Respirada. Respirou? Vamos voltar? Vamos buscar mais 15? Vamos lá, abracinhos. O meu problema aqui tá sendo só os braços, meu. Relaxa. Respirada. Estabiliza aqui, ó. Ó, estabiliza, trava. Isso aí. Vem. Vamos. Pode estar. Vem. Vamos. Uh. Foi meio aí, hein? Meio bom ver aí. Caralho, o dedão da caimbra. Respira, respira. É, é isso aí. Vamos lá, Arthur. Domingo. Voltou, ó. Então, mantém aqui, ó. Ó, pra cima, pra cima. Vai. Faz acontecer. Estabiliza aqui. Vem. Um, dois, três. Um. Vamos. Busca. Dois. Bora. Três. Vem. Quatro. Busca, busca, busca. Cinco. Vem. Olha pra frente. Seis. Vai. Puxa, tô. Sete. Vamos. Sete. Respira, Deus sério. Tá, agora não valeu. Você deve mais oito, hein? Deve mais oito pra mim. Deve oito. É quinze, é quinze, tá? Dá uma respirada. Bora. Tá dando um caimbra, família. É. Fazer oito. Vou respirar um pouco, vou fazer oito. Dá uma respirada. Ó, mentaliza. Falta dez. Dez. Mentaliza. Falta dez. Que aí, com certeza, você vai chegar noito. Mentaliza. Tá sendo só os braços, meu irmão, força mesmo. Entendeu? Vai. Mais dois, cinco. Um, dois, três. E... Mentalizou, fez. Ei. Dois. Vamos. Três. Vai. Quatro. Vamos, vamos. Cinco. Vamos. Seis. Busca. Sete. Oito. Vamos, vamos. Mais duas. Nove. Vem. Dez. E aí, faz ou não faz? É como eu te falei, mentaliza. Vai. Mente, destrava a mente. Pensa positiva, faz acontecer aí, ó. Fez dez. E aí, sai dele já. Parabéns, mano. Oito bagulho foi que é isso, família. É isso aí. Além de fazer força aqui, né? Pô, estabilizou aqui, ó. Me mandou. E é isso. Dá bom ver, família. É a próxima vez que vocês vão me ver o lutar como? Lutando bem e... Cheipada. Cheipada. É isso aí, galera. Deixa aquele comentário, curte, comenta e acompanha a evolução da Drica aí. Curte, comenta, compartilha lá nos meus stories também. Falou, já segue nós aqui, ó, nosso personal. Zica, tem ele, deu uma cena. Vem aqui. É isso. Que é sucesso. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.